Superior Tribunal de Justiça nega segmento a recursos extraordinários de policiais condenados pela morte do pedreiro Amarildo. O crime ocorreu em 2013. Amarildo Dias de Souza desapareceu após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, o episódio teria contado com a participação de 25 policiais. Alguns foram expulsos da corporação e 17 foram absolvidos. Nos recursos extraordinários, os advogados de cinco policiais condenados pretendiam que o Supremo Tribunal Federal anulasse o acórdão da sexta turma do STJ, que em agosto do ano passado não conheceu dos recursos especiais da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena de oito policiais condenados pelos crimes de tortura, seguida de morte e ocultação de cadáver. Na decisão, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, afirmou que os recursos especiais da defesa não foram conhecidos por não cumprirem todos os requisitos para serem aceitos. Segundo o ministro, qualquer alegação sobre isso no recurso extraordinário exigiria inicialmente a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento do recurso especial, o que não é da competência do STF. Legenda Adriana Zanotto